Não é de hoje que alguns semáforos de Paranaguá estão estragados. Passar nesses locais requer muita atenção, mesmo que um guarda municipal esteja fazendo o tráfego fluir. Eletricistas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos tentaram fazer os reparos necessários, mas não obtiveram sucesso. Com isso, motoristas ficam indignados com essa demora toda. Com esse semáforo quebrado, causa transtorno a vocês, motoristas? Muito, muito transtorno, porque você está indo, vem dos lados opostos, isso aqui eu acho que faz mais ou menos mais de um mês que não funciona. Eu moro aqui embaixo, então isso aqui acontece, já vê acontecer acidentes aqui, e também não é somente esses sinaleiros, né? Tem mais sinaleiros que estão estragados. Até que o problema seja resolvido, ciclistas, motociclistas, pedestres e motoristas ficam à mercê dessa história. Um caos. Para aqui, Roque Vernal é um caos. É difícil? Difícil, bem difícil. Para o militar aposentado, é uma falta de respeito. Esse semáforo não funcionando, é um transtorno para vocês? Sempre, sempre. Não só esse, como os outros da cidade. Está pegando tudo. Quer dizer, estão esquecidos? Esqueceram. Não sei se é a prefeitura que toma conta disso, porque eu dei muito tranco à prefeitura. Infelizmente, a cidade está entregue, é barata mesmo. Com o semáforo danificado, o jeito é ter paciência e aguardar para que um dia ele volte a funcionar. Causa transtorno os semáforos desligados aqui em Paranaguá? Bastante. Bastante. Fica difícil? Fica difícil. Fica complicado. O secretário municipal de serviços urbanos, Marcelo Roque, juntamente com o secretário de segurança, Cícero Fernandes, estiveram, na semana passada, em reunião com o prefeito Edson de Oliveira Kesten, para tratar de um assunto bastante polêmico, os semáforos de nossa cidade. Um deles é esse daqui, que fica na rua dos Expedicionários com Elísio Pereira. Ele está danificado há mais de 30 dias e vem causando transtornos aos motoristas que passam diariamente por aqui. Trata-se de equipamentos eletrônicos e, como qualquer equipamento eletrônico, ele apresenta defeitos, principalmente quando ocorrem chuvas e são danificados. E o Poder Público já está realizando um processo licitatório para aquisição de novos semáforos e também estamos realizando um outro processo licitatório para manutenção desses semáforos. Os eletricistas na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estiveram no local, fizeram o laudo, constataram o problema e a peça foi enviada para o fabricante que está providenciando o reparo. Então, logo completada essa manutenção, ela será instalada e os semáforos voltarão a funcionar normalmente. Enquanto isso, para que não haja prejuízo para a população, a Secretaria Municipal de Segurança estará disponibilizando guardas municipais que farão o controle do trânsito, orientando os condutores de veículos, os ciclistas e, principalmente, os pedestres. A solução aos motoristas é evitar as principais vias da cidade, como Roque Vernalha, Bento Munhoz da Rocha Neto e Lísio Pereira, e procurar vias alternativas. O Paranaguá cresceu bastante e nós temos um aumento significativo da frota de veículos e, principalmente, nesses horários de maiores movimentos, as pessoas devem procurar vias alternativas. É necessário que o poder público desenvolva um projeto pensando no trânsito a longo prazo, criando, inclusive, alternativas, aumentando a malha viária para tornar a vida dos condutores de veículos mais confortáveis e, principalmente, mais segura. Qualquer êxito na questão de segurança do trânsito depende, principalmente, do condutor de veículo. É necessário que haja paciência, prudência, que haja muito cuidado para evitar acidentes de trânsito. E, nesses horários que você mencionou, depois das 19h30, o movimento já diminui bastante. E, por isso, os guardas são retirados, mas fica aí o aviso que os condutores de veículos devem ter todo o cuidado para evitar acidentes. O jeito é parar e esperar, ter atenção no trânsito e seguir assim que estiver consertado.